Bom, hoje eu vou continuar o que estava apresentando na semana passada, que é o mesmo, estou colocando com o mesmo título, e vou usar até os mesmos slides, os mesmos slides, eu só vou incrementando eles. Da semana passada eu fiz a introdução, deixa eu até passar aqui, uma introduçãozinha, a gente começou falando da anotação aqui, mas isso eu posso falar no meio da apresentação. A gente começou falando de um problema, um resultado conhecido, que é possível mostrar que para todo grafo G e todo K natural, vai existir um subgrafo K partido desse G, com o mesmo conjunto de vértices, com a mesma quantidade de vértices, tal que a quantidade de arestas dele seja essa proporção da quantidade de arestas de G. Então, bom, já discuti sobre isso na última apresentação, não vou ficar muito aqui. Mas a ideia é que o artigo que eu venho apresentar, justamente ele, o teorema principal dele, tenta resolver o problema, se para esse K sendo igual a 2, se é possível aumentar esse limite, porque a gente sabe que a quantidade de arestas, quanto maior ou mais difícil vai ser, então a gente fica pensando em aumentar esse limite. E o teorema 2 justamente mostra que não é possível aumentar esse limite. O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que, para K igual a 2, a gente tem lá que vai sempre existir um subgrafo de G livre de K3, porque ele vai ser bipartido, né? Então, livre de K3, com mais do que metade das arestas de G. Então, dizer que não é para todo grafo, isso a gente tem que mostrar que existe um grafo em que todo subgrafo de G, com mais do que essa quantidade de arestas, vai ter um triângulo. Então, é justamente isso que o teorema diz, né? O teorema 2 vai apresentar aqui. E hoje eu vou, justamente, mostrar a prova desse teorema 2, seguindo muito parecido com o que é feito no artigo, certo? Isso aqui eu vou passando rapidinho, que na última apresentação eu mostrei que nesse artigo tem vários teoremas, só que o teorema 2 é o que eu vou apresentar hoje, certo? Tá, alguns resultados preliminares que eu vou estar utilizando. É a desigualdade de Cheb-Cheb. Essa desigualdade eu já utilizei em outras apresentações sobre grafos aleatórios. Então, se você tem uma variável aleatória que tem valor esperado e variância finitas, então, essa probabilidade de K é menor ou igual do que esse valor. Então, isso é o resultado que eu vou utilizar, né? Vou utilizar como dado, né? E também eu vou utilizar uma desigualdade que, no caso, são duas aqui que eu vou utilizar, que são as desigualdades de Chernoff. Essas eu não mostrei nas últimas apresentações, mas eu vou estar mostrando hoje justamente porque vou estar trabalhando com variáveis binomiais, né? Que é no caso da nossa... Quando a gente pensa na quantidade de arestas, por exemplo, vai ser uma variável aleatória binomial que depende lá da quantidade de arestas e da probabilidade P. A binomial é justamente aquela que você tem que a probabilidade dessa variável X é o... É a captura de jogada de moedas. É, exato. É o que você tem de resultado daquela jogada de moedas, né? Você vai jogando as moedas e vai ter a probabilidade de cair sim. E você... Esse espaço de probabilidade gerado por isso tem aí variáveis aleatórias binomiais. Certo. Bom, a gente vai repetir essa desigualdade lá, então não precisa olhar com muito cuidado agora. Mas é só importante dizer que a gente vai utilizar. Esse exp aqui, quem não está familiarizado, é só a variável, o Euler, né? Elevado a esse valor aqui. O número de Euler é elevado a esse valor. Exponencial. Ok. Como? Exponencial, né? Exponencial. Exponencial desse valor é exatamente... É elevado a esse valor. Ok. Primeira coisa que a gente vai introduzir... ...lemas que eu vou estar utilizando bastante nessas provas. Na verdade, eu vou utilizar eles duas vezes. E que justamente esse P, ou seja, a probabilidade escolhida lá para gerar os grafos aleatórios, eu estou colocando como esse valor justamente porque é o que vai ser utilizado no Teorema 2. Então, esse lema é bem específico para um P dessa forma, né? Então, se você tem um... Mas ele cabe para outros P's também. É só porque desse jeito, com certeza vai funcionar. Bom, você tem um P que é igual a N elevado a C menos meio para algum C. Mas aí tem que manter o P entre 0 e 1, claro, porque senão não seria uma probabilidade. Então, o lema 1 vai dizer que a quantidade de arestas de GNP com alta probabilidade vai ser próxima, vamos dizer assim, de N tomada 2 a 2 vezes P. Essa anotação eu já mostrei ali no início e também na última semana. Isso só quer dizer que o limite desse cara, desse primeiro cara, sobre esse é igual a 1. Então, informalmente, essas duas funções de N crescem de forma parecida, né? Se aproximando cada vez mais. Então, o lema 1 diz isso, né? Que a quantidade de arestas de GNP é mais ou menos... Cresce e se aproxima desse valor. Esse valor, como essa variável, a quantidade de arestas, é uma variável binomial, esse valor aqui é justamente o valor esperado, certo? Então, a gente vai ver isso também. Bom, o lema 2 é justamente um lema que eu não vou apresentar a prova aqui, justamente porque eu ainda não finalizei a prova dele, mas é exatamente que se TA representa a quantidade de triângulos em que a aresta A está contida, então, com alta probabilidade também, para toda aresta A em GNP, TA vai estar na mesma ordem, também é outra forma de dizer isso aqui, na mesma ordem de N, Vp², né? Basicamente, qualquer aresta... Exato, se você for contar quantos triângulos qualquer aresta de GNP está, com alta probabilidade, eles vão estar próximos desse valor. Pronto, para fazer a demonstração do lema 1, eu vou utilizar as desigualdades de Chernoff, lembrando que com alta probabilidade significa que a probabilidade disso acontecer tende a 1 quando N tende a infinito. Então, é exatamente essa ideia de com alta probabilidade. Então, vamos lá, para a demonstração desse lema. Oi? Volta no slide anterior rapidinho. Provavelmente, quando você for estudar esse lema 2 aí, fica mais fácil você olhar que é N-2 aqui. Tá? É, sim, entendi. Porque você vai fixar uma aresta, então você vai olhar todos os outros vértices, isso vai ser o valor esperado. Para ser sincero, eu consegui provar que para toda aresta A, né? É aquilo que você tinha conversado comigo sobre a probabilidade de fora. Que para toda aresta A isso acontece. Só que eu ainda não consegui relacionar justamente essa coisa de dizer que a probabilidade de toda aresta ter essa propriedade... Sim, 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 sim. Vai para 1. Entendeu? Então, é uma coisa que vai depender, usando o jeito que eu comecei a prova, vai precisar analisar o valor esperado dessa variável aleatória, vai precisar analisar o valor esperado dessa variável aleatória quadrada também, porque eu utilizei a desigualdade de chebe-chebe. Bom, para o leimão, né? Voltando para o leimão. A gente precisa provar que a probabilidade disso aqui acontecer vai para 1. Tá, primeira coisa é a gente observar que o valor esperado dessa variável é esse valor. Então, o que a gente está tentando provar, na verdade, é que essa variável aleatória, né? Que esse E é uma variável aleatória, na quantidade de arestas de nível. A gente está tentando provar que esse E está perto do valor esperado dele. Então, de certa forma, o que a gente vai apresentar aqui, meio que prova para qualquer tipo de variável binomial, né? Porque a gente vai estar utilizando aquelas... Porque dá para aplicar esse mesmo argumento. Só que aqui vai estar no contexto do... Dos grafos. Tá. Primeiro, então... Como a gente tem isso... Ip é igual a n elevado a c menos meio. A gente vai ter que esse limite daqui... O limite do valor esperado... Ele vai ser teta disso aqui. Ou melhor, o valor esperado é teta disso. Portanto, o limite, quando a gente entende o infinito disso, é infinito, tá? Isso é só a parte que eu quero mostrar aqui. O limite do valor esperado de E é infinito. Isso vai ser importante para o que a gente vai mostrar. Tá. Aplicando a desigualdade de Chernoff, a primeira desigualdade de Chernoff, o que a gente tem. Vamos fixar um y maior que zero. E esse E é uma variável binomial. Então, isso aqui indica que é uma variável binomial. E aí a gente pode aplicar essa primeira desigualdade de Chernoff, fazendo t igual a y vezes o valor esperado de E. Por que eu quero y vezes o valor esperado de E? Isso é para se encaixar na definição desse símbolo de K, certo? Porque é o limite, né? De um sobre o outro vai para um. Isso que a gente quer mostrar. Só que em termos de y, dá para a gente mostrar isso também. E lá no finalzinho eu vou ter um resultado que vai ser equivalente. Então, tudo bem. Bom, se a gente coloca esse T, então, esse cara sendo T, os lugares onde era T era aqui, aqui e aqui. Com algumas manipulações, a gente joga esse 2 para dentro, multiplicando. Resolve ali em cima e bota o valor esperado de E em evidência. A gente vai ter que, vou voltar aqui, o que a gente tem aqui, eu vou esperar cada um multiplicado por uma constante. Então, eu posso chamar isso aqui de constante, por enquanto. E, claro, né? Aqui a gente pode cortar esse E e, no final das contas, o que a gente tem... Eu coloquei em termos de E elevado aqui, mas tanto faz. O que a gente tem é exponencial de menos uma constante vezes o valor esperado de E. A gente tem que o valor esperado de E explode. Então, isso aqui vai para menos infinito. E, portanto, essa probabilidade da esquerda é menor do que um valor que tende a zero. Então, a gente pode concluir que esse cara da esquerda tende a zero. Beleza, o primeiro resultado é isso daqui. Vamos guardar ele aqui em cima e analisar a segunda desigualdade de Scherner. É até mais fácil. A gente pode fazer a mesma coisa com T igual a Y vezes o valor esperado de E. E, de forma semelhante aqui, né? Deixa eu voltar um pouco. Mas, de forma semelhante, a gente vai ter aqui Y² vezes o valor esperado de E² sobre 2 vezes o valor esperado de E. Então, o que a gente vai ter no final das contas também é menos uma constante vezes o valor esperado de E. E, com o mesmo argumento, a gente conclui que essa probabilidade vai para zero. Tá, então a gente tem que a probabilidade de E... Vamos ler isso aqui, né? O que significa esse termo de K? A gente pode escrever dessa maneira, certo? Então, a gente está fazendo é só colocando o valor esperado de E em evidência. Escrevendo dessa maneira, fica um pouco mais claro o que a gente está querendo dizer. Dizer que a probabilidade da quantidade de arestas de GNP ser maior ou igual do que 1 mais Y vezes o valor esperado vai para zero, isso quer dizer que meio que a quantidade de arestas não pode se afastar tanto do valor esperado. A quantidade de arestas não vai se afastar tanto do valor esperado. Para cima, né? Porque esse cara não vai ser maior do que esse tanto vezes Y. Ou vezes o valor esperado. E dizer isso daqui, na direita, é dizer que ele não vai se afastar tanto para baixo, né? Esse cara não é menor do que um tantinho abaixo do que o valor esperado de E. Então, basicamente, o que a gente está querendo mostrar é semelhante ao que o Lema está querendo dizer, que o valor esperado de E vai se aproximar. De arestas de GNP vai se aproximando cada vez mais do que do valor esperado dela. Mas eu preciso mostrar que essas duas probabilidades... Vou mostrar que... Calma, calma, só uma coisa. Tá, então essas probabilidades vão para zero. Então, a probabilidade de pelo menos uma dessas coisas acontecer é a soma dessas probabilidades. Ou seja, só que se você somar duas coisas que vão para zero, essa é a soma dos limites, né? O limite da soma é a soma dos limites, então a probabilidade também vai ser zero. Então, a gente pode afirmar que a probabilidade disso acontecer e isso acontecer vai para 1. Ou seja, ou melhor, da negação disso acontecer e a negação disso acontecer vai para 1. Porque se a probabilidade de pelo menos um dos eventos ocorrer vai para zero, então a probabilidade de nenhum dos dois ocorrer vai para 1, certo? E esses são os dois resultados, né? As negações dessas probabilidades. E a gente está dizendo que com alta probabilidade, ou seja, com probabilidade tendendo a 1, essas duas coisas acontecem. E essas duas coisas acontecerem, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é equivalente a dizer que a quantidade de arestas de E, ou a quantidade de arestas de GnP, está perto do valor esperado de E, que é igual a esse valor de K. Então, beleza. O lema 1 está aprovado. Como eu falei, o lema 2 eu não estou com a prova, então a gente vai partir logo para o teorema 2. Lembrando que o lema 2 afirma que, com alta probabilidade, toda aresta de GnP está contida em, aproximadamente, vou ler dessa forma às vezes, aproximadamente N vezes P² triângulos, certo? E a gente vai usar isso mais para frente. Tá, o teorema 2 diz, eu vou repetir ele, né? Diz que para qualquer Y vai existir um grafo G livre de K4, no qual todos os seus subgrafos, que têm a mesma quantidade de vértices, com mais do que essa proporção de arestas, vão ter um triângulo. Então, por mais que aumente um pouquinho essa proporção, aumentar um pouquinho de meio, né? Você já vai ter um triângulo, já vai existir um grafo lá na frente, com N grande, que vai ter essa propriedade, né? Um grafo sem K4, que vai ter essa propriedade dos seus subgrafos com ter um triângulo, dos seus subgrafos com mais do que essa quantidade de arestas. Para aprovar esse teorema 2, como a gente comentou na última semana, a gente vai precisar do teorema 3. E o teorema 3 é um teorema que fala sobre grafos aleatórios, e é interessante ver como a gente pode fazer provas de grafos determinísticos, vamos dizer assim, usando resultados de grafos aleatórios. E o teorema 3 é um teorema 3 para um P entre N elevado, aqui tem Y, mas lá lembra-se que eu usei C, né? Eu vou usar C do resto da prova. Mas é a mesma coisa. Se tem para algum C, para algum C maior que 0, você tem que o P estar entre esses dois valores aqui, né? O P tem que ser menor que 1 porque ele vai ser usado com a probabilidade. E gama ou a constante entre 0 e 1. Então, com alta probabilidade, a gente vai ter que toda a bipartição do grafo aleatório, na qual a quantidade de arestas da primeira parte da bipartição for aproximadamente gama vezes a quantidade de arestas de GNP, então, toda a bipartição que tem essa propriedade também vai ter essa propriedade de K. A notação desse T, eu tinha comentado na última semana também, mas isso significa a quantidade de triângulos em G1 e quantidade de triângulos em G2 e GNP, né? A quantidade de triângulos que estão como subgrafos, né? Cópias de K3, no caso. Então, o teorema 3 vai dizer que, com alta probabilidade, se eu particionar o GNP e a primeira parte da partição tiver essa propriedade de K, essa propriedade de K, então, a soma das quantidades dos triângulos vai ser maior ou igual nesse sentido assintótico, do que essa constante vezes a quantidade de triângulos de GNP. Beleza. Eu vou assumir o teorema 3 como válido para provar o teorema 2 e na semana que vem eu vou provar o teorema 3. Então, a gente vai usar, assumindo como hipótese, o teorema 3. Na última semana, eu fiz um breve resumindo do que a gente ia fazer na prova do teorema 2. E eu vou repetir ele aqui. Tem esse resuminho na última semana e o resumo da prova é exatamente assim. A gente vai supor um P com igual a N elevado a C menos meio com C entre 0 e 0.1. Acredito que esse limite é só realmente para manter esse P entre 0 e 1. E as propriedades mais para frente aparentemente não precisam tanto desse limite arbitrário aqui. Mas enfim. Não precisa se preocupar tanto. A gente pode ser mais específico. A primeira coisa que a gente mostra vai mostrar no teorema 2 é que se a gente pega o conjunto de todas as arestas de GNP que fazem parte de algum K4 se eu fizer o grafo de GNP tirando essas arestas com alta probabilidade a gente tem que a quantidade de arestas desse grafo vai ser próxima da quantidade de arestas de GNP. Isso meio que diz que a quantidade de arestas que fazem parte de algum K4 termina sendo irrelevante vamos dizer assim quando o N cresce. Então esse aqui é um dos resultados mais importantes desse teorema que vai ser todo baseado nisso. Com alta probabilidade a quantidade de arestas de um grafo tirando todas as arestas que fazem parte de algum K4 desse grafo aleatório tirando as arestas que fazem parte de algum K4 é perto da própria quantidade de arestas. O que a gente vai fazer é supor um grafo com a propriedade acima com a propriedade do lema 2 e a propriedade do teorema 3 e a gente pode fazer isso porque esse grafo existe porque a gente sabe que a probabilidade dessas propriedades acontecerem quando n cresce tende a 1 então a gente pode supor um grafo que tem essas três propriedades e a gente vai construir o contra-exemplo o g do teorema 2 como r tirando justamente as arestas que fazem parte de algum K4 de r e claramente g vai ser livre de K4 e a gente vai mostrar que esse g livre de K4 se a gente supor por contradição um y maior que zero e um subconjunto um subconjunto não um subgrafo de g livre de triângulo com mais do que essa quantidade de arestas a gente vai ter alguns resultados esse aqui eu vou pular mas a gente vai ter alguns resultados que vai chegar em uma contradição então basicamente se r é um grafo que tem essas propriedades acima eu consigo pegar g e mostrar que se existir algum subgrafo de g livre de triângulo com mais do que essa quantidade de arestas eu vou chegar em uma contradição então essa é a ideia da prova tá primeira coisa poxa esse aqui ficou com um texto grande era para ser mais particionado mas tudo bem primeira coisa é a gente relembrar um resultado importante sobre grafos aleatórios que eu vou utilizar aqui mas não foi um resultado que eu provei nas outras apresentações das primeiras apresentações sobre grafos aleatórios e limiares só que foi um resultado intermediário que não foi um resultado de algum teorema algum lema coisa do tipo mas foi durante a prova do limiar desse termo de K N elevado a menos 1 sobre M de G terminou eu ia colocar uma foto terminei não colocando mas no meio do caminho a gente terminou mostrando que esse limite daqui ia para zero quando o P fosse maior ou maior do que N elevado a menos 1 sobre M de G M de G é a densidade do subgrafo mais denso de G então e XG que no caso variável aleatória é a quantidade de cópias de um dado grafo G em GNP perceba que esse termo de K é justamente o termo que aparece na na desigualdade de Chebyshev e a gente mostrava que isso aqui indo para zero a gente claro Chebyshev fazendo T igual a valor esperado de XG a gente mostrava que essa esse valor com esse valor indo para zero então aquela probabilidade que vem à esquerda ia para zero e era assim que a gente provava então a gente no meio do caminho mostrou que isso aqui ia para zero quando isso daqui acontecia então vamos lá um caso especial disso é se G foi um grafo completo se a gente tem um que G é um grafo completo K então o subgrafo mais denso dele é ele próprio e a sua densidade é justamente a quantidade de arestas sobre a quantidade de vértices que é K tomado 2 a 2 sobre K que é igual a K menos 1 sobre 2 então para G completo quando o P for maior maior do que lembrando que maior maior é que o limite de P sobre isso vai para zero quando o P for maior maior do que N elevado a menos 1 sobre M de G o P sobre esse cara vai para infinito isso isso desculpa P sobre esse cara vai para infinito esse cara sobre P iria para zero então menos 1 sobre M de G é justamente o recíproco disso aqui com menos então vai ficar N elevado a menos 2 sobre K menos 1 então quando o G é completo e P é maior maior do que isso daqui esse limite vai valer então por que eu estou querendo mostrar isso agora porque a gente vai fazer uma coisa muito parecida aqui como foi nas outras apresentações quando a gente estava falando sobre quantidade de cópias de grafo em GNP e justamente poxa ah tá beleza também ficou tudo junto mas enfim justamente para fazer a demonstração do Teorema 2 então a primeira coisa que a gente vai considerar é o GNP com esse P sendo o C menos meio menos meio mais C e o C entre 0 e 0.1 como a gente tinha comentado e a gente vai aplicar esse resultado anterior para G igual a K4 então basicamente o que a gente está querendo entender aqui é a quantidade de cópias de K4 em GNP como K menos 1 vai ser 3 ali voltando aqui K menos 1 vai ser 3 então vai ficar menos 2 sobre 3 então bom o P é uma uma constante positiva menos meio isso isso com certeza é maior maior do que N elevado a menos 2 sobre 3 por que isso? porque menos 2 sobre 3 é um valor menor do que menos 1 sobre 2 e bom se você está somando mais coisa aqui então esse quando esse expoente é maior a gente tem esse resultado do maior maior certo beleza então o P é maior do que isso aqui então a gente pode concluir que esse limite vai para zero certo bom ótimo então a gente pode jogar isso na desigualdade de Cheb-Cheb e a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve lá então essa probabilidade a diferença é que lá a gente usou um esse lado de K para quem lembra estava dizendo sobre XG ser igual a zero então a probabilidade de XG ser igual a zero era menor do que isso só que agora o que a gente está querendo a gente vai aplicar diretamente na desigualdade de Cheb-Cheb com T igual a valor esperado de XG e a gente tem que esse lado de K maior do que basicamente o que ele está dizendo aqui é a distância entre a quantidade de de K4 em GNP e ou melhor a distância eu falei a distância de referência enfim a distância entre a quantidade de K4 em GNP e o valor esperado da quantidade de K4 ela não pode ela tem probabilidade para zero de ser maior do que a quantidade esperada de K4 porque esse lado vai para zero então a gente vai ter que essa probabilidade vá para zero e então com alta probabilidade a negação disso aqui acontece então a negação disso aqui tem probabilidade para um ou seja o que está acontecendo aqui a distância entre a quantidade de K4 e o valor esperado da quantidade de K4 ela é menor do que o valor esperado de K4 dizer que essa distância é menor do que isso é basicamente dizer que a quantidade de K4 menos a diferença deles é menor do que o valor esperado de quantidade de K4 quando se essa quantidade for maior do que o valor esperado ou o contrário aqui se for menor mas em ambos os casos perceba que esse XG vai ser menor igual do que duas vezes o valor esperado de XG bom nesse caso de cima é só você passar esse E de G para esse lado somando você vai ficar com dois E de XG e aqui embaixo a gente já tem essa condição então ele vai ser menor igual do que duas vezes o valor esperado de XG então nos dois casos a gente tem isso ou seja essa expressão implica essa expressão portanto se a probabilidade disso vai para 1 a probabilidade disso aqui dessa expressão de baixo também vai para 1 eu resolvi colocar o XK4 aqui para ficar mais claro que a gente está falando do K4 porque o G eu coloquei para ficar mais fácil de ler mas isso não é resultado genérico para qualquer G mas enfim então ou seja com alta probabilidade a gente tem que a quantidade de K4 em GNP é menor ou igual do que duas vezes a quantidade do valor esperado dessa quantidade com alta probabilidade isso acontece tá o valor esperado de quantidade de K4 a gente já sabe é só fazer isso aqui isso aqui foi também resultado das outras apresentações é N tomada tomada 4 vezes P a sexta e fazendo FGNP o conjunto lá das arestas que fazem parte de 1 com a 4 a gente vai ter que a quantidade de arestas nesse conjunto ela é menor ou igual do que 6 vezes isso daqui porque 6 é a quantidade de de arestas em 1K4 certo então a quantidade de arestas nesse conjunto inteiro ela tem que ser no máximo ela é no máximo 6 vezes a quantidade de K4 de GNP bom e esse valor como é aplicando nesse resultado de K é menor ou igual do que 12 vezes N tomada 4 vezes P a sexta tá 12 vezes N tomada 4 vezes P a sexta aqui eu vou colocar os valores mais específicos assim porque eu acho que fica pode soar meio complicado no meio do caminho mas fica mais claro no final das contas o resultado final então o que tá acontecendo aqui é o seguinte 12 vezes N tomada 4 tomada 4 a 4 vezes P elevado a sexta é 12 vezes essa expressão gigante aqui é o é só a definição de N tomada 4 vezes P a sexta isso aqui expandindo vai dar isso daqui só que o importante é que isso daqui é N à quarta mais uma soma de N elevado a algo de menor ordem então a gente tem N ao cubo N ao quadrado e N né isso aqui é de menor ordem porque quando a gente for pensar no limite depois isso daqui não vai fazer diferença bom substituindo P aqui N elevado a C menos meio a melhor forma de apresentar esse menor ordem é usando O pequeno é né sim o O pequeno verdade verdade em alguns momentos eu vou colocar expressões assim como eu tinha colocado da constante lá no meio da da fórmula acho que fica claro mas o O pequeno realmente é mais é mais formal né vamos dizer assim diz mais o que o que é exatamente né bom então o N à quarta mais algo de menor ordem a gente vai substituir no P o valor dele jogando o 6 para dentro beleza então né a gente multiplicando N à quarta com isso daqui esse menos 3 aqui você vai ver que é N elevado a 6 C mais 1 mais alguma coisa de ordem menor porque eu multipliquei esse cara aqui dentro eles todos tinham menor ordem então continua tendo menor ordem tá multiplicando 12 aqui né a gente tem isso aqui sobre 2 e isso daqui é é aproximadamente N elevado a 6 C mais 1 sobre 2 certo então é nesse ponto que esses caras de menor ordem desaparecem quando a gente analisa o limite desse cara da esquerda sobre o desse da direita é é é vai pra 1 então essa é a ideia bom ou seja né 12 vezes N tomada a 4 4 vezes P a 6 tá na ordem desse desse valor de K então vamos analisar pelo lema 1 a gente sabe que a quantidade de arestas é de GNP tá na ordem de N tomada 2P e por que que eu tô analisando esse daqui perceba que esse cara de cima é é um limite superior pra quantidade de arestas de FGNP então o que a gente tá tentando entender é quais são as expressões que ou melhor qual é a quantidade de arestas de FGNP mais ou menos né aproximadamente e qual é a quantidade de arestas de GNP então isso aqui a gente já sabe pelo lema 1 isso é N vezes N menos 1 tal que é na mesma ordem de é claro multiplicando aqui porque isso aqui vai ser a mesma coisa N quadrado mais alguma coisa de ordem menor então multiplicando a gente vai ter que isso vai ser aproximadamente N quadrado vezes N elevado a C menos 0.5 sobre 2 isso daqui é N elevado a C mais 3 sobre 2 então a gente tem essas duas quantidades perceba então a gente tem esses dois resultados aqui então o que a gente quer pensar agora se a gente tá querendo analisar a quantidade de arestas de G tirando F claro é a quantidade de arestas de G menos a quantidade de arestas de F mas o que acontece esse termo da direita ele é maior maior do que esse termo da esquerda se eu pego esse limite daqui esse cara sobre esse vai pra mais infinito então não é difícil de mostrar isso é tranquilo depois que isso quer dizer assim primeiro né primeiro se esse cara é maior maior do que esse cara não é difícil de mostrar que um cara que é da mesma ordem vai ser maior maior do que outro cara da mesma ordem só que isso implica que a quantidade de arestas de Gnp menos esse valor é na mesma ordem da quantidade de arestas de Gnp é como se esse cara fosse muito maior do que esse valor então tirar esse valor não interfere em nada essa implicação aqui eu não vou mostrar detalhes mas é bem simples de mostrar com os limites certo tá e aqui a gente pode aplicar a quantidade de arestas de F Gnp porque ela é menor ou igual então vai continuar tendo esse mesmo resultado de cá ou seja quantidade de arestas de Gnp menos F de Gnp vai ser aproximadamente quantidade de arestas de Gnp bom com esse resultado a gente já tem uma ótima ferramenta para mostrar o resto do teorema para conseguir mostrar o teorema 2 na verdade então com alta com alta probabilidade a gente parado caso preciso com alta probabilidade a gente vai ter isso então vamos supor por contradição que a negação do teorema 2 acontece vamos supor que todo o grafo G livre de K4 tem algum subgrafo sem triângulo com pelo menos essa quantidade de arestas bom primeira coisa a observar é que o P nosso aqui ele é igual a n elevado a ser menos meio e isso é maior do que n elevado a algum cara menos meio só pegar ele menor do que c então eu posso aplicar o teorema 3 o GNP cabe no teorema 3 que o teorema 3 afirma que esse P precisa ser maior do que n elevado a y menos meio para algum epsilon então isso é o que a gente pode aplicar e como a propriedade 1 é essa de cá a propriedade do teorema 3 e a propriedade do lema 2 que é aquela relacionada a quantidade de triângulos que as arestas estão incluídas como essas três propriedades acontecem com a atual probabilidade a gente vai poder supor R o grafo que tem essas propriedades então a gente faz supõe esse R com essa propriedade e a gente faz como no resumo eu tinha falado G é igual a R menos tirando as arestas que fazem parte de algum K4 e pela definição desse F certamente G vai ser livre de K4 e aí a gente supõe como a gente supôs aqui por contradição que todo grafo todo grafo livre de K4 vai ter um subgrafo sem triângulo então G é livre de K4 então vai ter um subgrafo sem triângulo com essa quantidade de arestas certo com essa quantidade de arestas sendo maior do que isso eu chamei de R1 porque vai ter uma relação com esse R depois mas o nome é só o nome então essa quantidade de arestas de R1 vai ser maior do que essa proporção da quantidade de arestas de G bom se a quantidade de arestas de G ela é é é poxa aproximadamente a quantidade de arestas de R então multiplicar essas constantes do lado não muda nada certo lembrando que esse G aqui é justamente esse cara de K quando a gente pensa no GNP lá na probabilidade a gente está supondo um cara que tenha essa propriedade então a quantidade de arestas de G é aproximadamente a quantidade de arestas de R então a gente tem esse resultado de K bom supondo esse R1 sem triângulo e tal e tal a gente pode fazer gama sendo meio mais epsilon que é justamente esse cara multiplicando aqui e a gente sabe que como a quantidade de arestas de R1 é maior do que gama vezes quantidade de arestas de G então a quantidade de arestas de R1 é igual a gama vezes arestas de G mais D para algum D maior que 0 para algum valor isso vai nos ajudar a mostrar o seguinte você tem que o limite da quantidade de arestas de R1 sobre bom o objetivo disso aqui é o seguinte lá no teorema 3 uma das hipóteses é que a quantidade de arestas no caso era escrito G1 tinha que ser aproximadamente gama com gama entre 0 e 1 aproximadamente gama vezes a quantidade de arestas de R lá no caso era GNP 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 beleza então a gente quer encontrar essa propriedade aqui dizer isso daqui é dizer que esse limite vai para 1 esse limite é 1 então é isso que a gente vai analisar aqui esse limite é igual a como quantidade de arestas de R1 é igual a esse valor de K então a gente pode aplicar aqui então esse limite vai ser igual a isso sobre isso a gente separa essas frações e o limite da soma é a soma dos limites então a gente pode fazer isso daqui esse cara vai para 0 porque deu uma constante e a quantidade de arestas de R vai para mais infinito a gente já viu isso e esse cara aqui vai para 1 por hipótese não é nem por hipótese é porque a gente supôs porque a gente tem esse resultado de K esse cara é aproximadamente esse e é a definição que esse valor vai para 1 justamente porque esses caras se cortam e esse daqui vai para 1 ou seja o limite disso é igual a 1 beleza ou seja quantidade de arestas de R1 é aproximadamente gama vezes a quantidade de arestas de R perfeito isso nos dá todas as ferramentas para trabalhar na hipótese do teorema 3 por quê? porque a gente pode fazer R2 o resto do grafo R menos R1 e a gente vai ter uma partição R1 R2 é aresta adjunta satisfazendo as hipóteses da implicação que é descrita no teorema 3 e a implicação do teorema 3 diz que se a gente tem uma partição que satisfaz essa hipótese então essa desigualdade assintótica vale certo? fazendo as manipulações aqui a gente tem que o nosso gama esse valor de K manipulações a gente jogando esse valor em gama distribuindo 2 aqui isso aqui esse 1 vai cortar com esse certo? então vai ficar 3 vezes isso aqui ao quadrado isso aqui ao quadrado vezes 3 vai ser 12 vezes y ao quadrado e claro isso é 1 quarto mais 12 vezes y ao quadrado sobre 4 isso é 3 vezes y ao quadrado beleza fazendo todas essas manipulações a gente teve esse resultado de K só que a nossa hipótese inclusive a hipótese para chegar na contradição diz que a quantidade de triângulos de R1 é 0 ele é livre de triângulo ele não tem triângulo então a gente pode concluir isso daqui certo? que a quantidade de triângulos em R2 é maior assintoticamente do que essa proporção da quantidade de triângulos de R então a gente tem esse vamos listar aqui os resultados que a gente tem né opa olha o spoiler pronto só apaga isso pronto é isso daqui tá vamos então o que a gente vai fazer define em M1 a quantidade de pares do tipo é aqui que a gente vai usar o lema 2 certo? porque a gente tá definindo em M1 a quantidade de pares do tipo AT onde A é uma aresta de R1 e A é uma aresta de um triângulo T em R então o que a gente tá querendo saber aqui? a gente tá querendo contar quantos pares eu tenho de aresta de R1 que faz parte de um triângulo de R então meio que pelo teorema 2 meio que não né o teorema 2 nos diz que pra cada aresta então ele tá contido em aproximadamente N vezes P² triângulos isso lá no de R no caso porque lá a gente tava falando de GNP e R aqui é o equivalente a GNP então pra cada aresta a gente tem essa quantidade de triângulos então claramente a quantidade de pares desse tipo vai ser a quantidade de arestas vezes a quantidade vezes esse valor de K no caso a quantidade de arestas de R1 né então a gente tem esse resultado de K a gente pode definir M2 analogamente e a gente tem esse mesmo esse resultado aqui só um minuto bom espero que até aqui foi mentira só uma dúvida o R é o grafo que você tirou os triângulos ou tirou os K4 os K4 né o R é o grafo inteiro é o próprio grafo que você pega do GNP não é o G né o R é o resultado do G tirando os K4 não é isso não é justamente o contrário eu acho que esse nome R eu peguei do próprio artigo porque o G é o o R é o GNP o R é o GNP o G deixa eu voltar rapidinho aqui aqui tá vendo aqui ó beleza o G é justamente quando eu tinha definido o F de GNP lá eu falei que era a quantidade é o conjunto de todas as arestas que que estão em algum K4 é pela definição né de FR é no GNP era isso beleza então o G é o R tirando todos os K4 o G foi só utilizado vamos dizer assim como meio do caminho pra gente chegar no resultado da bipartição lá então a partir de lá a gente só vai trabalhar com o R certo o G foi só tirando esse K4 só que no caso o G é o próprio contra exemplo então a gente teve esses resultados tal e tal pronto beleza cadê cadê então justamente isso esse R aqui é o grafo todo o GNP todo então a gente pode aplicar esse lema 2 que dizia que cada aresta de GNP vai estar contida nessa quantidade de triângulos como a gente está pegando arestas de R1 que é subgrafo de R então essa propriedade está valendo então mas aí isso justamente nos diz então que a quantidade de arestas vai ser a quantidade de arestas que estão contidas em algum triângulo é justamente porque R1 não tem triângulo? porque a gente fez essa suposição como a hipótese para a contradição entendeu? ah tá deixa eu é só para mostrar a parte que tem isso para ficar mais claro seja então R1 em G sem triângulo é se a gente supôsse contradição que todo grafo vai ter algum subgrafo sem triângulo R1 seja esse cara que tem essa quantidade de arestas beleza é bom que passa e vê de novo e coloca na mente de novo tá então R1 é livre de triângulo então aquela soma ficou zero então a gente chegou nisso daqui beleza né voltando esse M aqui a gente vai definir o M2 analogamente então é a quantidade dos pares de arestas que estão em triângulos né em R2 arestas de R2 que estão em algum triângulo de R então por causa do leima 2 a gente sabe que vai ter que M1 é próximo desse valor e M2 é próximo desse valor também então vamos guardar esses resultados de cá tendo isso o que que a gente vai ter né eu acho que eu vou desenhar nisso aqui que vai ficar mais claro vamos pensar os triângulos em R entre aqueles que vão dividir os triângulos em R entre aqueles que estão contidos por completo em R2 e os que não estão contidos em R2 tá então eu afirmo que cada triângulo contido em R2 contribui em 3 arestas para M2 e em nenhuma para M1 o que que quer dizer isso né porque se você tem um triângulo contido em R2 a gente vai ter que lá no grafo é alguma coisa assim então a gente tem tô pintando de vermelho aqueles de R2 né aqui o resto do grafo lá beleza o triângulo completamente contido em R2 você vai ter que cada aresta aqui é uma aresta de R2 então em 3 para M2 M2 não é a quantidade de arestas que estão contidas em algum triângulo então basicamente são 3 arestas né cada cada triângulo que tá em R2 contribui em 3 arestas que são todas as arestas claramente não vai contribuir nenhuma para M1 porque não tem arestas de R1 nesse triângulo beleza agora cada triângulo que não tá contido completamente em R2 é algo desse tipo aqui ó por exemplo pode ser algo desse tipo certo os vértices é melhor pintar de preto certo isso daqui é um exemplo de um triângulo que não tá completamente contido em R2 lembrando que R1 R2 é uma partição das arestas então toda aresta ou tá em R2 ou tá em R1 então nesse caso aqui é é claro a gente não tem nenhum triângulo em R1 então não poderia ser um triângulo completo azul mas a gente pode ter uns casos desse tipo que é um triângulo que é um pedaço azul e um pedaço vermelho e o que acontece cada triângulo desse tipo né que não tá contido em R2 ele vai contribuir com no mínimo uma aresta pra M2 ou seja no mínimo duas arestas ou melhor no mínimo uma aresta desses triângulos vai ser vermelha vai estar em R2 porque senão seria completamente azul e isso é justamente a nossa hipótese que não tem né triângulo azul então contribui com no mínimo uma aresta e no máximo duas pra M1 claro é o caso é o caso mais extremo aqui se essas duas arestas fossem azuis certo então no máximo duas porque senão haveria algum triângulo contido em R1 então beleza duas não pode né é porque senão os três arestas estariam do lado do M1 não mas o M1 é quanto a quantidade de arestas então meio que esse cara aqui ele é um aresta de R2 não mas ele é definido através do conjunto de versos R1 certo tipo a gente tinha lá um conjunto de arestas R1 é um conjunto de arestas R1 R1 é de arestas não é de arestas é de arestas é de arestas então o que a gente fez foi justamente particionar as arestas não sei se deixou claro isso que eu falei uma bicoloração basicamente uma bicoloração das arestas então R1 são todas as arestas é tipo é um é um subconjunto é um subgrafo só retomando o que é o R1 de fato aqui ele é um subgrafo de R que é um subgrafo de G que também é um subgrafo de R então ele é um subgrafo de R com mais do que essa quantidade de arestas de G R1 é um subgrafo é um grafo não é exatamente um conjunto de arestas mas ele é um subgrafo de G que tem a quantidade de arestas maior do que isso daqui e não contém nenhum triângulo então é e e claro né com a quantidade de vértices igual a G então por isso que não é muito relevante falar aqui dos vértices já que a quantidade de vértices é sempre igual o que a gente está pensando é meio que nas arestas mesmo então é nesse caso o que vai acontecer é justamente isso você vai ter triângulos que vão ser completamente azuis ou melhor completamente vermelhos e você você vai ter triângulos que não são completamente vermelhos e esses que não são definitivamente não são completamente azuis porque senão você teria um triângulo azul um triângulo monocromático aqui no caso em R1 né e então o que acontece é que quando você vai contar essa quantidade de arestas você vê ah está faltando um minuto para acabar né sim né estou falando faltar 10 segundos que para tá então o que está acontecendo é que essa aresta de K ela está em R2 e ela faz parte de algum triângulo de R não está contido completamente em R2 então esse é o caso em que um triângulo não contido em R2 contribui com no mínimo uma aresta em M2 certo o valor de M2 é acrescentado em 1 para cada triângulo desse tipo aqui é bom alguma coisa até aqui que tenha ficado um pouco difícil de que não deu para acompanhar pode seguir né beleza bom então a gente tem essas informações aqui que são relevantes para o que a gente vai mostrar aqui o que significa dizer isso né é ou melhor o valor de M2 né que é essa quantidade de arestas de R2 que estão contidas em algum triângulo ela é 3 vezes os triângulos de R2 que estão completamente contidos em R2 mas uma vez é maior do que 3 vezes isso aqui mas uma vez porque contribui em uma né os triângulos que não estão em R2 só uma forma de escrever os triângulos que não estão em R2 mas o que é isso né foi usando esse cara de K que a gente tem que a quantidade de triângulos em R2 ela é maior assintoticamente do que essa proporção dos triângulos de R bom os triângulos que estão em R2 são maiores do que isso portanto os triângulos que não estão em R2 é maior do que justamente a proporção inversa né que é esse cara de K então você tem aqui que isso aqui é a proporção inversa dos triângulos de R é basicamente isso você pegou um quarto mais um pouco você está fazendo aqui é pegar três quartos menos um pouco é isso não é muito absurdo não beleza mas aqui simplificando a gente vai jogar o 3 aqui para dentro colocando o TR em evidência a gente vai chegar nesse resultado de K de forma semelhante a gente tem que o M1 vai ser menor ou igual do que duas vezes porque cada triângulo nesse cara de K contribui em 2 para M1 então e a quantidade de triângulos nesse cara de K a gente pode dizer que assintoticamente vai para esse termo de K no sentido mesmo sentido de antes aqui que estava aqui em cima então a quantidade de triângulos ou melhor M1 vai ser menor assintoticamente do que duas vezes essa proporção dos triângulos de R jogando esses dois para dentro a gente vai ter esse cara de K bom esse termo de K ou melhor esse termo de K de baixo certamente é menor do que esse termo de cima então a gente vai ter uma cadeia de desigualdades desse tipo aqui você vai ter que M1 é menor assintoticamente do que esse termo que é menor do que esse termo que é menor assintoticamente do que M2 então M1 vai ser menor assintoticamente do que M2 mas M1 é da mesma ordem e M2 são da mesma ordem do que esses caras daqui que dependem da quantidade de vértices de R1 e de R2 então a gente tem isso daqui essas implicações dessas coisas assintóticas são coisas que dá para provar só que só não mostrar os detalhes aqui então basicamente tem que ter um cuidado porque quando você fala esse é assintoticamente M1 é assintoticamente isso M2 é assintoticamente isso você tem um erro aqui certo? tem tem é um ozinho pequeno sim que é uma função em N que é menor do que essa coisa aqui tem que ver se às vezes você assim eu acredito que você deve ter checado isso mas às vezes por exemplo se você tem que M1 é da ordem de é por exemplo se você tem um erro você tem que ter cuidado com esses erros quando você for dizer que M1 e M2 vai para 1 você tem que verificar os erros também basicamente é isso é sim porque esses Epsons você vai ter lá um mais zero um mais zero um pode ir mais rápido que o outro e aí é realmente tem que tomar cuidado essa parte essa parte do final aqui eu sinceramente eu confiei meio que verifiquei entendeu verifiquei aqui internamente se o que eu estava falando não é besteira porque mas as coisas que eu vi que o artigo já assumiu eu vou também eu vou assumir como correto mas boa parte eu verifiquei ou melhor a maioria eu verifiquei é de qualquer forma isso daqui a gente pode ter a gente vai ter essa implicação de K o que implica que esse valor vai ser menor assintoticamente nesse sentido então o que a gente está dizendo a quantidade de arestas de R1 é menor do que um erro né vezes a quantidade de arestas de R2 e isso para todo para todo delta ou seja formalmente significa que para todo delta maior que zero ou seja quanto menor que seja o delta vai existir um n0 que um n a partir desse n0 a quantidade de arestas de R1 vai ser menor do que um menos delta vezes a quantidade de arestas de R2 então você pode tentar fazer esse termo da esquerda ser maior quanto for ou seja fazendo delta sendo menor quanto for que vai ter em algum momento a quantidade de arestas de R1 vai ser menor do que a quantidade de arestas de R2 vezes essa proporção só que acontece a gente está falando de valores inteiros né então quantidade de arestas é um valor inteiro então se você pegar um delta muito pequeno com certeza vai ter um ponto que esse termo da esquerda vezes essa quantidade de arestas vai ser tipo super próximo de ou melhor esse termo de K é super próximo de 1 então vai chegar um ponto em que eu vou ter simplesmente que a quantidade de arestas de R1 vai ser menor mesmo sem esse erro do que a quantidade de arestas de R2 porque a gente está falando de valores inteiros aqui então basicamente a ideia disso é que se você pegar por exemplo se a quantidade de arestas de R2 é 12 e você pega um delta muito pequeno então você vai ficar com tipo 0,9999 vezes 12 que é tipo 11,999 alguma coisa assim então você vai ter que a quantidade de arestas de R1 vai ser menor do que 11, alguma coisa então tipo tem que ser menor do que 11 porque se for 12 já não vai dar tem que ser pelo menos 11 então 11 já vai ser menor do que 12 pelo menos no máximo 11 então você vai chegar a um ponto em que a quantidade de arestas de R1 vai ser maior do que a quantidade de arestas de R2 para algum N mas isso nunca acontece porque a quantidade de arestas de R1 é sempre maior do que a quantidade de R2 já que a quantidade de arestas de R1 tem essa proporção da quantidade de arestas de G certo então essa essa é a ideia por trás desse então a gente chega na contradição e aí prova o teorema 2 beleza é isso